Tá lá, seu Fábio vai fazer um voozinho do Gloopi. Vai! Não, pode dar duas. Não, faça aquela passadinha de sempre, lambendo a pista. Olha a turbulência aqui embaixo pra voar devagar. Pode ser? Ó, um burro. Tá aí, ó. Pouzinho pro meu amigo Alex Costa, que tava duvidando do Gloopi. E aí, tio Fábio, ó. Gostou do voo? É uma boa. É uma boa. Tchau. 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 Tchau.